Salve, salve galerinha do mal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Acredito eu que este seja o último vídeo do ano, então já desejo desde já um feliz ano novo pra todos. E hoje será um vídeo super rápido e será um vídeo de aquisições. Bom galera, começando mais um vídeo de aquisições. Este mês de dezembro eu comprei muitos quadrinhos. Eu fui na Comic Con, comprei alguns quadrinhos por lá, já fiz um vídeo mostrando as minhas aquisições que eu fiz no evento. E neste evento na Comic Con eu comprei este artbook do Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. E cara, me apaixonei por este tipo de material e acabei decidindo que vou colecionar artbooks a partir daqui. E depois disso eu acabei comprando Zlandunk, que eu comprei na Liberdade. Já fiz um vídeo também falando sobre este artbook que está lindo, liga-se de passagem. E acabei adquirindo também o Hora, que é um artbook do Takehiko Inoue, que é mais focado no Vagabond, que é umas artes assim sensacionais. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando página a página, assim como já fiz com Zlandunk e Cavaleiros do Zodíaco. E também adquiri este artbook do Dragon Ball. E cara, estes artbooks importados são sensacionais. Tem sobrecado e tudo mais. E sem contar que a arte também que é fenomenal. Nesta semana chegou para mim algumas encomendas que eu fiz na Saraiva. E eu estava esperando muito essas encomendas. O Evangelho Segundo Lobo. Eu queria pegar na Comic Con, mas estava esgotado. Este quadrinho aqui é muito bom, eu já li, vai ter resenha aqui no canal. Peguei Aquaman, é o segundo volume dos 9.52, os outros. Cara, eu gostei demais da primeira edição. Tomara que esta edição esteja tão boa quanto a primeira. O terceiro volume de Sandman, Prelúdio. Vale muito a pena vocês comprarem estes volumes aqui de Sandman. Está bem baratinho. Mas lembre-se, tem que ler os encadenados, aqueles grandões assim, né? Porque tem muito a ver. Peguei Batman, Hobbit e Requiem. Também dos 9.52. Peguei o segundo volume de Flash. Cara, o primeiro volume também eu achei sensacional. Tomara também que este segundo volume me desperte em total interesse. Também peguei o segundo volume de Batman Terra 1. E cara, a primeira edição eu achei sensacional. E este segundo volume aqui acredito que esteja muito bom também. Já fazia um bom tempo que eu não comprava na livraria Finac por conta do frete que subia os preços e tal. Mas nesta compra o frete estava bem barato. Eu acabei comprando alguns quadrinhos que, na verdade, valeu muito a pena. Eu peguei Horácio e seus amigos Dinossauro. Na verdade, este aqui conta as primeiras histórias do personagem, né? Os desenhos são feitos pelo Maurício de Souza. E cara, são histórias assim muito boas. São tiras, na verdade. Comprei o Legado de Júpiter, do Mark Miller e Frank Quintley. Quadrinho muito bom. Peguei o segundo volume também. É da Mulher Maravilha dos 9.52. Direito de Nascença. O primeiro volume é sensacional. E cara, é uma história que eu gostei bastante. Da Nova Marvel. É um destrutível Hulk. Cara, eu achei muito bom a história. Vou tentar fazer uma resenha aqui no canal, não garanto. E peguei também Gavinha Arqueira. Vingadora da Costa Oeste. Da Nova Marvel. Na Comic Con eu comprei The Ghost in the Shell. Acho que eu já mostrei este quadrinho no vídeo de aquisições do evento. Nas bancas de jornais eu peguei alguns mangás. Peguei Bleach 61. Dizem que o final de Bleach é horrível. Mas estamos aí para saber o que vai acontecer. Planets, volume 3. Minha Cidade é a fase 2. Villain de Saga, volume 9. Também peguei o volume 16 de The Lost Canvas Guide. E por último aqui, alguns encadernados de banca. Comprei Constantini, que faz parte do ECU. Este aqui é o segundo volume. São histórias um pouco mais amenas. Comprei Illuminati, os novos Vingadores. Dizem que é muito boa. E eu comprei dois quadrinhos que estavam faltando na minha coleção. Do Antes de Watchmen. Peguei Dollar, Vila e Moloch. E também peguei Ozymandias. E por último aqui eu peguei Bidu, que faz parte das Graphic MSP. Bom, galerinha, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido de aquisições. Como eu disse, acredito eu que este seja o último vídeo do ano. Então já desejo um Feliz Ano Novo para todos os inscritos do meu canal. E para os não inscritos também. E quem não for, por favor, se inscreva. Vai me ajudar bastante aí. Eu estou muito feliz. Meu canal recentemente ultrapassou os 1.200 inscritos. Eu não acreditava que passasse nem dos mil este ano. Mas passou e eu estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Comentem. É muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço e fui. E aí E aí E aí Obrigado.